Bom, vamos lá Aqui no encontro aberto Estou aqui para responder as dúvidas de vocês Eu vou primeiro fazer uma fala aqui inicial Para apresentar a Imenta Depois me apresentar também E depois tiro as dúvidas de vocês Sei que tem muita gente que vai ver depois no YouTube Que sempre o pessoal acaba vendo depois Mas quem está vendo no YouTube Pode me escrever com as dúvidas Nas redes sociais Enfim, pode falar comigo por lá Bom, obrigada pela presença de todos aqui hoje Vamos lá Direção de atores Esse é um curso online São seis encontros de três horas Totalizando 18 horas E apesar de online De ser um foco mais teórico Eu gosto de falar que é um curso que realmente Instrumentaliza para a prática De sete Para a prática da pré Com os atores Então eu tenho Assim, muita segurança de dizer Que é um curso que instrumentaliza o aluno Mesmo E é para qualquer nível de experiência Então nas edições anteriores A gente teve estudantes recém-formados Nos cursos de cinema De audiovisual Rádio e TV Até pessoas que vinham de outras profissões Assim, advogados Que estavam começando a filmar A fazer seus próprios curtas E diretores, assim, super conceituados Geralmente mais da publicidade, né? Pessoas que têm uma carreira longa na publicidade Que estão querendo migrar para conteúdo Fazer projetos pessoais Mais autorais Enfim Então é para todo mundo Com pouca ou muita experiência Eu acho que até é boa essa mistura Assim, essa troca acaba sendo muito boa Entre os alunos Direção de atores A gente sabe Que não só no Brasil Mas, enfim Centrando aqui no audiovisual brasileiro É uma área Que parece que Que existe uma carência dela, né? No mercado De que as pessoas Que passam por uma formação tradicional Numa universidade Ou mesmo num curso técnico Muitas vezes acabam Não sequer tendo essa disciplina na grade Eu sempre falo que existe um levantamento Que foi feito em 2010 Por uma pesquisadora Com todas as graduações do Brasil Das áreas do audiovisual E a maioria sequer tinha direção de atores na grade Quando tinha, era um semestre E isso se reflete na indústria A gente vê que mesmo diretores Diretoras com muita experiência Relatam que se sentem ainda inseguros Ou menos aptos nessa parte De lidar com os atores Do que em outras questões técnicas Da direção E isso é natural É muito natural Porque o ator É o único elemento vivo Do set de filmagem E o único elemento Que não dá para controlar Então a gente pode Pedir para trocar uma lente Para abrir mais Fechar mais E enfim Coloca esse quadro Dez centímetros para a direita Mas o ator não funciona assim Como uma máquina Como uma coisa exata Milimétrica Quantificável Então essa parte humana É realmente sempre mais difícil Da gente se desenvolver Para lidar com ela Um dos reflexos dessa questão É inclusive o surgimento Do preparador de elenco Que é característico do audiovisual brasileiro Embora inspirado Num acting coach Do cinema estadunidense Rolio de ano Preparação de elenco Como existe aqui No cinema brasileiro É uma característica do Brasil Esse formato De um preparador Que trabalha Praticamente com todo o elenco Ou pelo menos Com o elenco principal Enfim E que está na pré Que depois Às vezes o diretor assume Ou às vezes o preparador Até vai Para todas as diárias de set Enfim Isso também Tem toda uma relação Com esse panorama Que a gente tem Dessa carência De trabalhar A direção de atores Nos profissionais Do cinema brasileiro Quando digo cinema Também estou sempre falando Do streaming Das séries De diversos produtos audiovisuais Bom Dito isso Vamos falar Sobre a nossa grade Eu vi que chegaram Novas pessoas Oi gente Boa noite Quem quiser Quem puder Abrir a câmera Fiquem à vontade É sempre muito bom Poder olhar para alguém Então continuando Vamos falar Da nossa grade Essa é uma grade Que aborda Importante fazer Esse recorte Oi Martim Obrigada por aparecer É uma grade Que Enfim Vamos fazer esse recorte A gente vai falar Que De um tipo Específico De atuação Que é a atuação Realista Naturalista Enfim A partir dessa matriz Stanislavskiana Talvez muitos de vocês Já tenham ouvido falar Em Stanislavski Um mestre russo Ator Diretor Pedagogo Que é considerado Que é considerado Por muitos O pai O fundador Dessa Atuação Que a gente chama De naturalista E que é Que se consolidou Por diversos motivos Históricos Como a atuação Audiovisual Atuação Para a câmera Se tornou Essa técnica Hegemônica De atuação Pelo menos No cinema ocidental Cinema clássico ocidental Óbvio E aqui no Brasil também Então nesse recorte É que a gente começa Então nossa primeira aula Nosso primeiro encontro A gente parte De primeiro Colocar ali Uma fundação Dos princípios teóricos Do que é Esse tal Sistema Stanislavski Vamos abordar Vários conceitos Que talvez Vocês já tenham ouvido falar E tem Infelizmente Muita desinformação A gente vai Desmistificar Algumas coisas Sobre A tal Da memória afetiva Enfim Vamos falar Sobre esses conceitos Do sistema Stanislavski Esses pilares teóricos E vamos fazer também Um apanhado histórico Que é o que eu chamo De O apanhado histórico Do processo Do sistema Ao método O que é o método? O método Ou o método É o nome Que a gente dá Para um conjunto De diferentes técnicas De atuação Desenvolvidas Por professores Norte-americanos A partir Dessa matriz Stanislavskiana Geralmente O método É mais associado Com o Lee Strasberg E o Lee Strasberg É mais associado Com o Actors Studio Que talvez Alguns já tenham Ouvido falar Então nesse apanhado Histórico A gente vai falar Tudo sobre Desde ali O Teatro de Arte De Moscou Até a chegada Da turnê Do Teatro de Arte No início dos anos 20 Nos Estados Unidos A criação Do American Laboratory Theater Pelo Richard Boleslavsky Que começa A ensinar Enfim Os princípios Da técnica De Stanislavsky Nos Estados Unidos A criação Do Group Theater Também Talvez alguns De vocês conheçam Até depois chegar Na fundação Do Actors Studio E na chegada Na disseminação Desse novo modo De atuar No cinema Através da obra Principalmente Do Elia Kazan Ali com o sindicato De ladrões Com o bom Chamado Desejo Isso no início Dos anos 50 Né? Essa é a nossa Primeira aula Nosso segundo encontro A gente termina Essa parte histórica Que é muito importante Mais importante Do que vocês imaginam Porque é uma discussão Ideológica Que existe Sobre atuação E sobre direção De atores E que está assim Fervendo Hoje em dia Hoje em dia Está saindo matéria Assim na folha Sobre isso Então É É realmente Por mais que Pareça tão distante Nossa Esses fatos De 100 anos atrás Não Eles estão assim Profundamente Vivos Hoje Sabe São muito atuais Todas essas discussões Bom A gente vai terminar Essa parte histórica Falando inclusive De como foi a chegada Das ideias De Stanislavski Aqui no Brasil Principalmente Através do Augusto Boal Nos anos 50 Ali no Teatro de Arena E do Eugênio Kuznet Ali no final Dos anos 60 E início dos anos 70 É E na mesma Segunda aula A gente vai começar Destrinchar mais ainda Os conceitos Do chamado Metorecting Vamos falar Quais são os princípios Desse metorecting As diferenças Do método Em relação ao sistema Stanislavski Vamos destrinchar As diferenças De linha De ideologia De filosofia Digamos assim Da técnica Do Lee Strasberg Para Da Stella Adler Para o Sanford Meisner São os três Principais Professores E desenvolvedores Das ideias De Stanislavski Ao lado deles A gente também Sempre cita O Bob Lewis E o próprio Elia Kazan Como grandes Contribuições Para esses Desdobramentos De Stanislavski Nos Estados Unidos E no cinema E vamos falar Das diferenças Do chamado Primeiro Stanislavski E último Stanislavski Algumas vezes se fala Stanislavski tardio Que Falando Grosseiramente Aqui O primeiro Stanislavski Seria esse Da memória afetiva E o último Stanislavski Se considera Que seria um dos últimos Anos de vida dele Ali no final Dos anos 30 Seria o Stanislavski Do método Das ações físicas Ou também Chamada Análise ativa Análise a ação Não é bem isso Essa divisão Ela é mais Arbitrária Mas vamos discutir Trinchar isso Entender bem O que é Aquela coisa Porque essas divisões Foram se consolidando E vamos falar também Sobre toda essa disputa Entre memória E imaginação Memória afetiva E análise ativa Como uma coisa Na verdade Complementa a outra São tratados São tratados Geralmente Como conceitos Mutuamente excludentes Mas na verdade São complementares De diversas maneiras Inclusive Acho sempre bacana Falar Assim que Esse é um curso Como é de direção De atores E não de atuação Esse é um curso Que trabalha Com diversas linhas Então Diversas técnicas E eu acredito Muito Pessoalmente E ao que eu transmito Nesse curso Numa visão De somar Essas diferentes técnicas Esses diferentes professores Que infelizmente Assim No mercado Até hoje Existe uma disputa Assim Quem é de Strasberg Eu odeio Quem é de Meisner Quem é de Stella Está todo mundo brigando E disputando Quem seria O melhor método Ou qual seria O método mais seguro Para os atores Ou qual é o método Mais próximo De Stanislavski Mais puro Mais próximo Da fonte original Enfim Eu considero Essa discussão Assim Contraproducente E acho que Não reflete Assim Mesmo os próprios ideais De Stanislavski Sempre gosto De falar isso Que A grandeza De Stanislavski Ela é atestada Justamente Pela diversidade De respostas Que diferentes discípulos Ao longo de um século Deram A essas ideias dele Então É por isso Que ele é tão grandioso A quantidade De coisas Que se desenvolveram A partir dele Então Eu acho que Tudo soma E Enfim Não tem por que Dividir Disputar Enfim Cada um desses Professores Pedagogos Da arte Do ator Cada um deles Desenvolveu Coisas muito ricas E a gente tem que Enfim Eu acredito muito Em A gente aprender Diferenciar Qual é O projeto De cada um Do que eles pensam Para o trabalho Do ator Entender com o que A gente se identifica mais No nosso trabalho E também sabendo Que O que funcionou Para mim Num filme Hoje Daqui a cinco anos Quando eu estiver fazendo Uma série Diferente Em outro gênero Vai ser outra coisa Então É sempre bom Conhecer Todos O máximo possível Porque todos São muito maravilhosos E aqui a gente Trabalha Nessa filosofia Então vamos lá Depois A gente vai Para a nossa Terceira aula Terceiro encontro E aí acabou A parte Teórica Histórica Vamos para uma Parte agora Mais Mais próxima Da prática De vocês Essa terceira aula Eu sempre falo Que é a que não pode Faltar de jeito nenhum É a mais importante De todas Muda a vida Porque muda mesmo É a análise De texto Stanislavskiana Todos os departamentos Tem uma análise técnica A arte vai fazer uma O acidente de direção Vai fazer uma geral E pouco se fala Em qual é a análise A análise técnica Para dirigir ator E existe uma análise técnica Que é essa análise de texto E diferentes Profissionais Vão fazer uma análise De texto Com conceitos diferentes E também cada linha Por exemplo De De O Strasberg Tem uma análise de texto O Maisner Vai ter outra Enfim Mas quando a gente Pega Estuda Essas análises de texto Todas Elas têm muitos pontos Em comum Que na verdade São conceitos iguais Com nomes diferentes Eles estão Eles se apresentam Com títulos diferentes Então eu organizei Uma análise de texto Com Tópicos Que dialogam Basicamente Com Todos esses Diferentes 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 Pedagogos Da atuação Enfim E profissionais De direção de atores Quando você Entende bem O conceito Quando você Estiver dialogando Com um ator No set Não importa Qual seja A formação dele Se ele vem Ali de uma formação Stanislavskiana Se de repente Ele fez um curso De Ivana Chubbuck Se ele tem uma formação No mais Enfim Não importa Como você domina Os conceitos Você vai ter vocabulário Para falar com ele Não importa qual seja A palavra que ele use Para te falar Sobre aquele conceito Entende? Então, por exemplo A gente tem um conceito Que chama Necessidade Em Strasberg Mas ele é muito próximo Do superobjetivo De Stanislavsk Que é próximo De objetivo geral Da Ivana Chubbuck Que está muito alto Vocês talvez tenham visto Esse livrinho aqui Amarelo Que muita gente tem hoje Esse é o da Ivana Chubbuck Enfim Então são muitos títulos Para a mesma coisa O mesmo conceito Então eu sempre passo tudo Porque aí você se apropria Do conceito Consegue dialogar Com um ator Independente de qual Seja a formação dele E de qual nome Ele use para aquilo Enfim Então essa análise de texto A gente vai trabalhar Com os conceitos De circunstâncias Objetivo Necessidade Evento As unidades de ação Que são os bits Quem trabalha com roteiro Já conhece esse conceito Ele dialoga com isso Bastante Os verbos de ação Que é o conceito Mais importante De todos Para saber dirigir ator As atividades As personalizações E as substituições Ih, minha câmera caiu Vou ver se ela volta Espera aí Vou ver se ela volta sozinha Voltou outra Pronto Tinha esbarrado num fio Então A partir dessa análise de texto A gente vai dominar Esses conceitos Que são os principais conceitos Assim Ah, mas para que serve isso? Vou fazer uma análise teórica Do roteiro Não serve para nada Serve para tudo Essa vai ser a base Para tudo Que vocês vão fazer Vocês vão estar usando Literalmente Essas palavras No set de filmagem Não só na pré Quando a gente vai Trabalhando a preparação É no set mesmo Então Essa aula É a aula Que eu realmente falo Que se tiver só uma aula Para assistir É essa Sabe Depois dessa aula A gente vai para o nosso Quarto encontro Que a gente começa Com a Judite Weston Talvez alguns de vocês Já conheçam Porque a Judite É considerada assim Padrão ouro De direção de atores No mundo Se eu tiver um único livro Para indicar para vocês É o da Judite Que é o Directing Actors Saiu em 2021 A edição comemorativa De 25 anos Da publicação original Ela tem um segundo livro Que é o Director's Intuition Se eu não me engano E infelizmente O Directing Actors Não existe em português Vocês acham PDF Na internet Tem audiobook Até no Spotify Vocês podem ouvir Mas não tem A versão em português Tenho esse projeto De traduzir Espero que Em breve Saia Porque é o livro Realmente Mais importante Para a direção De atores Bom A Judite É uma professora De direção De atores Ela forma Diretores Nos Estados Unidos Formou Enfim Grandes diretores De todos os estilos Ela tem Na parte do site dela Assim Lista De meus alunos Com Oscar Sabe Tem um monte De diretores A Judite Vocês encontram Muito conteúdo Online dela Se vocês procurarem No YouTube Enfim É uma senhorinha Maravilhosa Então a gente vai Trabalhar A partir da Judite Weston A gente vai falar O que é A tal direção De resultado Que é o termo Mesmo Que se usa em inglês É Result Oriented Direction A direção De resultado E quais são As alternativas A ela E eu sempre falo Direção De resultado Parece uma coisa Ótima Aprenda a fazer Uma direção De resultado Não é bom Direção De resultado É um termo Pejorativo É uma coisa Ruim A gente chama De direção De resultado Toda aquela direção Que pede Um resultado Externo Do ator Que é um resultado Calcado numa forma Numa forma externa Então aquela coisa Maior Menor Mais Menos Ai eu quero que você Esteja bem bravo Eu quero que você Esteja bem nervoso Ou Ai eu acho que você Tem que fazer mais sexy Tudo isso É direção de resultado Ler a fala Para o ator E pedir para ele Repetir Então ai eu quero que você Fale essa fala assim Nunca mais Olhe na minha cara E ai para o ator Repetir igual Tudo isso É direção de resultado Ai quando eu falo isso Sempre os alunos Ficam tipo Putz meu Deus Eu só dirigi assim A minha vida inteira Meu Deus Eu sou uma farsa Não Fiquem tranquilos Os maiores diretores Do mundo Dirigem assim Quando você pega O making of De qualquer filme Sei lá Tem o Tarantino Dirigindo assim Tem o David Fincher Dirigindo assim É normal E geralmente Quando a gente Começa a dirigir A gente só sabe Dirigir dessa maneira Nosso vocabulário É esse Eu já dirigi muito Assim Muitas vezes Então fiquem tranquilos Ninguém perde a carteirinha De diretor Por causa disso Tá Mas qual que é a questão Bom Não vou falar tanto Disso hoje Porque é um assunto Para a aula Mas a direção De resultado Quando a gente Está falando Em atuação Naturalista Que é essa Atuação Verdadeiramente Vivenciada Que não é uma atuação Da representação Não é baseada Numa forma Dirigir dessa maneira É contraproducente É perigoso É arriscado Então quando você Pega um ator Ou um ator Que tem pouca formação Ou um ator Que tem uma formação Mais dessa atuação Que é da representação Do estereótipo Quando você dirige Dessa maneira Você conduz ele Por esse caminho Que em geral Não é o caminho Do audiovisual E o que acontece Muitas vezes É que os atores No set Acabam tendo que ficar Traduzindo Diretor Então o diretor Faz esse tipo De apontamento Que a gente chama De direção De resultado Ah, quero você Mais bravo E o ator Internamente Ele tem que traduzir O que você está falando Para uma outra linguagem Que é o que a gente Vai trabalhar Nesse curso Por exemplo Através dos verbos De ação Que são muito úteis Mas através De todos os outros Itens da análise De texto Então para você Não precisar Ser traduzido Pelo seu ator Ou correr o risco De dirigir Assim um ator Que não sabe Te traduzir E aí ele vai Acabar indo Na direção Contrária Do que você quer Justamente porque Tem essa Incomunicabilidade Entre vocês A resposta a isso São os conceitos Da análise de texto É saber usar Esses conceitos E eu gosto muito De falar também De um conceito Que na verdade Ele é a criação De uma preparadora De elenco Que se chama Estrela Strauss Que é uma mestra Minha Que trabalha Se formou No Instituto Do Lee Strasberg E trabalha Com o Metorectin E ela fala Nos três níveis Da cena Que toda cena Ela se dá Em três níveis Três camadas Camada da realidade A camada da ficção E a camada Do material pessoal O diretor Ele Existem Ou diretora Claro Existem formas De dirigir Em cada um Desses níveis Da cena Toda cena Acontece Nesses três níveis O tempo todo Pode ser uma cena No teatro Pode ser uma cena Num filme de comédia Pode ser uma cena Num grande drama Enfim Toda cena Acontece Nesses três níveis Sempre E dependendo Da cena Ou a cada vez Que a gente faz a cena Um nível Vai estar Mais em jogo Do que o outro Digamos assim Vai estar mais potente Para o ator Do que o outro Dito isso É possível Dirigir Para todos os níveis Da cena Atingindo todos os níveis Da cena Então a gente vai aprender Quais são as estratégias De direção Para esses três níveis Já adianto O nível da ficção É o que mais conversa Com análise de texto O nível da realidade É o que mais conversa Com as técnicas Do Meissner E nível do material pessoal É o que mais dialoga Com técnicas Do Metorectin Principalmente Do Liz Strasberg Mas muito Da Ivana Chubb Do próprio Meissner É E no nível Da realidade Tem muito a ver Com muita coisa Que a Judith Weston Fala Que é o segundo Momento Desse nosso Quarto encontro É Que quando vocês Olharem aí Menta Tá lá Sobre Relacionamento Com o elenco E ambiente de set Como criar Um ambiente seguro Para os atores E fazer o elenco Confiar na direção Aí tem muito Do nível Da realidade Da cena Tá Só para Adiantar Mas assim Eu sempre falo Ah, essa aula É a aula Óbvia, né Mas O óbvio Precisa ser dito Assim Por incrível que pareça Tem muita coisa Que é óbvia Mas que na realidade Dos sets Não acontece Então, sei lá É óbvio Que a gente não pode Gritar para uma atriz Que está prestes A entrar numa cena De super Carga emocional Delicada Que faltam Cinco minutos Para o almoço É óbvio Que a gente não pode Fazer isso Porque essa é a receita De não conseguir Fazer aquela cena Em cinco minutos Porque a atriz Vai entrar ali Naquela cena Com uma Mega pressão a mais Pensando nisso Que ela acabou de ouvir E não concentrada Na realidade da cena Pensando Putz, está todo mundo Esperando para almoçar Por minha causa Preciso acertar isso De primeira Enfim É a receita Completa Para o fracasso Então se você queria Sair para almoço Em cinco minutos Agora vai demorar Vinte Então assim É tudo óbvio Mas não se reflete Na verdade Nos sets Então a gente Precisa estar muito Atento para isso E algumas coisas Realmente Pelo que eu percebo Nem são tão Óbvias Para muita gente Então são Toda uma Assim Pelo menos Duas horas Dessa aula A gente fala Sobre essas questões De relacionamento De set Como você cria Um ambiente seguro Para os atores Para que você Consiga Extrair deles O melhor Que eles têm a dar Sabe Então Qual é o melhor Que a Giovana Siqueira Consegue atingir E qual é o melhor Que a Fernanda Montenegro Consegue atingir Mas assim É como criar Um ambiente Que proporcione Que cada ator Dentro do que ele Tenha dado Que ele tenha contribuído Atinge o seu melhor Realmente ali Sabe E também Sobre como Fazer o elenco Confiar em você Porque isso eu vejo Que é uma questão Bem recorrente Que os diretores Falam sobre isso Como é que você faz Com que o ator Realmente Se abra Para você Não só Numa questão Em cena A gente quer Vulnerabilidade Claro Dos atores Ali em cena Para vivenciar Aquela realidade Ficcional Mas Que o ator Tenha essa liberdade De falar realmente O que se passa O que está acontecendo Com ele Quais são as dificuldades Que ele está encontrando Enfim E principalmente Como fazer esse ator Confiar em você Para que ele não Fique se autodirigindo Porque ator Que não confia em você Você não está dirigindo ele Ele está se autodirigindo Ele está sozinho Se autodirigindo Está fazendo o rolê dele Fingindo que ele está Escutando Recebendo o que você está falando Mas ele está se resolvendo Sozinho Porque ele não confia em você Por alguma razão Né Enfim Parece complicado Mas não é A verdade é que é Extremamente simples Mas enfim Então a gente fala Bastanto sobre isso De como fazer O elenco Confiar na direção Criar esse ambiente seguro Para os atores Bom Nosso quinto encontro É o encontro Que a gente fala Sobre análise ativa Então a gente vai falar Desde a leitura de mesa Até exercícios Para construir Relação entre os atores Né Então Como conduzir Uma leitura de mesa De uma maneira Produtiva Né Que não acabe Depois te prejudicando Porque o que acontece Muito é uma leitura de mesa Que acaba Cristalizando Né Como aquele ator Vai falar essa fala E aí ele decora Uma melodia E aí ele não consegue Sair disso Então leitura de mesa Se mal feita Parece uma coisa Super básica Né Mas Acaba Sendo Às vezes complicada É Até Exercícios Como eu estava falando Exercícios Para criar relação Entre os atores Né Porque esses atores Vão se conhecer E dali a duas semanas Eles vão ter que fazer Um casal Que está junto Há 25 anos E que agora vai se separar Ou vão fazer Irmãos Ou vão fazer Arqui-inimigos Né Que estão há 10 anos Aí querendo se matar Né Como você constrói Essas relações Para que essas Relações Pareçam Verossímeis Ali na tela Para que a gente Acredite naquilo Né Em todo esse histórico Que aquelas duas pessoas Têm Duas ou mais pessoas Têm Né Porque uma coisa É um ator Atuar bem sozinho O outro ator Atuar bem sozinho Outra coisa É a gente ver Uma relação Em que a gente Acredite Né E que tenha força Claro Que seja interessante De assistir E tudo mais Que é o que a gente Está buscando Então exercícios Para isso E os diferentes Tipos de Improvisação Também pode chamar De ensaio Porque todo ensaio É uma improvisação Os diferentes Tipos de improvisação Para criar relações Para desenvolver Personagem Para preparar Para cenas De alta carga Emocional Do roteiro Improvisações Para levantamento De cena Ou mesmo Para criação De cenas Completamente inéditas Né É Que é o que a gente Também chama De análise ativa Né As análises ativas São etudes São improvisações Vamos falar sobre isso Na aula Esses conceitos Que são muito próximos E como conduzir Os diferentes Tipos de improvisação Para que elas sejam O mais É Ricas possível Né Então Para que elas Contribuam Para o roteiro Contribuam Para adiantar Depois do seu set De filmagem Né Porque a gente faz Essa pré Para ganhar tempo No set de filmagem Para que as coisas Corram muito mais rápido E muito mais suavemente No set de filmagem Então As improvisações Esse tempo De pré Tem que ser Muito bem Aproveitado Que mais? Vamos falar Nesse Nesse quinto Encontro Também um pouco Sobre a tal Construção De personagem Né Que são estratégias Para a composição Física e vocal Quando é Uma composição Distante Né Do que aquele ator É na vida real Quando aquele ator Vai ter Aquele personagem Vai ter um outro corpo Uma outra voz Enfim Mas isso é uma parte Bem pequena Porque isso é mais Da esfera do ator Do que do diretor Né E depois vamos Para o sexto encontro Sexto e último encontro Que é sobre Preparação de elenco Então a gente vai fazer Um panorama histórico Da chegada Né Da figura Desse preparador de elenco No audiovisual brasileiro Que está muito ligada Com a figura Da Fátima Toledo Que acredito Que muitos conheçam Tenham ouvido falar Enfim Que é Enfim A maior preparadora De elenco Que a gente tem Ela tem Acho que A Fátima já deve ter atingido 80 títulos No currículo Entre Filmes Séries É É E que é A primeira Que a gente teve ali Começando em Pixote Nos anos 80 E é uma figura Claro Para quem conhece Que está envolta Em muitas polêmicas Em toda uma discussão Ética Sobre o trabalho Do preparador Com os atores Vamos falar também Sobre isso É E a gente discute Também Debate Toda essa questão De A que necessidades O preparador de elenco Veio atender Né Porque Existe Essa Polêmica De que o preparador Ele Terceiriza o trabalho Do diretor Uma terceirização Do trabalho Do diretor Ou de que o preparador Diminui Né A autonomia Do diretor Com o elenco Né Então Vamos discutir Toda essa questão Aí É Ponderar Bastante sobre isso Até para que vocês Possam fazer As escolhas As escolhas De vocês Na trajetória De vocês Quando vocês Quiserem trabalhar Com o preparador Ou não Saber quais são As vantagens As desvantagens De se trabalhar Com o preparador Quais são As diferentes Configurações De parceria Entre um diretor E um preparador Que existem Né Porque tem Diferentes formas De você trabalhar Com o preparador É E aí vocês podem Se identificar Com algumas E não com outras Normal E também Para quem Quer preparar Eu recebi Vários alunos Que na verdade O interesse principal Era preparar Atores Era Ser preparador De elenco Né É Então vamos entender O que Quais são Quando há Preparação de elenco Né Quais são As As tarefas Digamos assim Desse preparador O que O que Que se faz Numa preparação De elenco É E vamos Debater Sobre esses Limites éticos Né Da preparação Analisar todas Essas críticas Polêmicas As denúncias Que envolvem A função E outros profissionais Vamos falar também Sobre uma figura Essa aí é bem Recém-chegada Mesmo Né No mercado Que é o Coordenador de intimidade Que Está cada vez mais Presente Nas produções Né Que é esse profissional Que cuida Especificamente Da preparação Para as cenas De algum tipo De intimidade Mas principalmente Cenas de nudez De sexo É Que é algo Muito importante No audiovisual Que a gente Saiba lidar Com esse tipo De cena Que está presente Em muitos tipos De roteiro Então vamos falar De um coordenador De intimidade E de como também Dirigir Nessas cenas É Que sempre é uma questão Os alunos sempre perguntam Sobre isso Parece uma Uma curiosidade Né Que dá um medo Assim De ai Nossa Como se dirige Esse tipo de cena Não é um bicho De sete cabeças Como parece É E vamos também Fazer uma reflexão Sobre As possibilidades E as responsabilidades De se trabalhar Com não atores Né Porque quando a gente Fala Em preparação De elenco Principalmente Pensando nessa história Do surgimento Da preparação De elenco No Brasil Tá muito conectado Com o uso De não atores No cinema brasileiro Né Uma coisa Tá muito Associada a outra Então a gente Também vai falar Sobre trabalhar Com não atores E especialmente Porque Né É característico Né Do nosso audiovisual Que geralmente Quando a gente fala Em não atores A gente tá falando De pessoas Com algum grau Algum tipo De vulnerabilidade social Né Então Isso exige Realmente um pensamento Ético Por trás disso E um pensamento Estético Também Né Então Vamos debater Sobre isso Falar Sobre Alguns estudos De caso Da história Recente Do cinema Brasileiro Como Pichote Cidade de Deus É E também Pra que vocês possam Enfim Fazer as escolhas De vocês Daqui pra frente Né Fazer escolhas Mais conscientes Digamos assim É De acordo Com O O estado Dessa discussão Ética e estética Hoje No audiovisual Né Acho que falei Tudo da ementa Antes de eu fazer Uma apresentação Minha Vocês querem Tirar alguma dúvida Já sobre essas coisas Que eu falei Qualquer dúvida Renato Gustavo João Martim Leon Não Então tá bom Então vamos lá Apresentação Eu sou de São Paulo Moro aqui em São Paulo Eu comecei a trabalhar Como atriz Quando eu era criança Ainda Fazendo publicidade E eu tive a oportunidade De trabalhar Com alguns diretores Muito legais Que E Acho que voltou Dá um joinha Alguma coisa Voltou Obrigada Gustavo Então comecei a fazer Publicidade Quando eu era criança E tive a oportunidade De trabalhar com diretores Muito bacanas Que hoje estão Fazendo seus longas Estão fazendo séries Para Netflix E tudo mais E que na época Estavam começando Em publicidade Então eu trabalhava Como atriz E comecei a observar Isso Fiquei apaixonada Pela figura do diretor Também Então Mais velha Depois Eu me formei Como atriz No Célio Helena Para quem é de São Paulo Deve conhecer Para quem é do Rio Que tem muita gente Do Rio aqui Porque O curso é da ABC Então seria É uma escola Com Macau Com o tablado É uma escola antiga Então me formei Atriz no Célio Helena E ao mesmo tempo Eu me formei Em cinema Na FAAP Porque eu quis também Enfim Conhecer esse outro lado Que eu tinha me apaixonado Pela figura do diretor Quando eu estava na FAAP Eu Naturalmente Acho que como Acontece com muitos atores Na faculdade Você começa a trabalhar Mais com Produção de elenco Preparação de elenco E direção de elenco Porque tem todo um medo Das outras pessoas De lidarem com os atores Então A Giovanna é atriz Ela cuida dessa parte E fui me apaixonando Por essa Essa ponte Essa ligação Entre as minhas duas formações A formação como atriz E a formação como cineasta E essa Essa ponte É o preparador de elenco Principalmente Então Mas eu também era Assistente de direção Fazia muita assistência De direção Depois que eu me formei Segui um pouco por isso E para quem é da publicidade Sabe como é Eu logo percebi Que eu ia Envelhecer Mil anos Em dois anos E enfim É muito pesado A gente está aí Lutando por menos horas Mas enfim Então Acabei me afastando E continuei trabalhando Como atriz No audiovisual E no teatro E decidi Ir para a carreira acadêmica Para estudar Sobre a preparação de elenco Essa ponte Entre as minhas formações Então Eu fiz mestrado Na UFRJ Em artes da cena E minha dissertação Vocês acham No Google É sobre preparação de elenco Se chama A preparação de elenco No Brasil A influência Stanislavskiana No audiovisual Brasileiro Contemporâneo E Essa dissertação Foi promovida Digamos assim Para uma tese De doutorado Então agora Eu estou concluindo O doutorado Era para ter defendido Em março Inventei Mais um capítulo Enfim E o doutorado Também é sobre Preparação de elenco É uma continuidade Dessa pesquisa Na UFRJ Durante o mestrado E doutorado Eu dei aulas Dentro da UFRJ De direção de atores Lá na faculdade De rádio e tv Do aula agora De direção de atores Na FAAP Que é onde eu me formei E tenho trabalhado Cada vez mais Com preparação de elenco Sendo assistente Agora migrando Para assumir Ou tomar a Deus Projetos maiores Porque eu tenho Muita paixão por isso E continuo trabalhando Como atriz No cinema E no audiovisual Pensando se eu esqueci Alguma coisa Acho que está bom Por enquanto Lá no curso A gente faz uma Uma apresentação Mais longa Bom Então Essas aulas A gente começa Dia 14 de julho Esse é um curso Que está inserido Dentro de um programa Maior aqui da BC Geralmente Meu curso acontece Segundas e quartas À noite Mais tarde Vai das 8 Até às 11 Esse está em outro formato Em dias diferentes Porque faz parte Desse programa De direção cinematográfica Com outros cursos Muito bacanas Aqui da BC Então Para quem não viu Veja os outros cursos Do programa De direção cinematográfica São aulas São 3 horas Online Então assim É super pesado Ficar na frente Do computador 3 horas Mas as aulas São divertidas São dinâmicas Dá para aguentar Essas 3 horas De computador Tranquilamente É do intervalo Mas é muito Conteúdo Por aula Porque assim Eu Eu super acredito Em assim Eu valorizo muito O tempo E o dinheiro Dos alunos Sabe Então eu Quero fazer Valer a pena O investimento De vocês Então é muito Conteúdo Por aula As aulas Ficam gravadas Então quem perdeu Mas mesmo Quem não perdeu Assiste depois Geralmente os alunos Uma aluna ontem Falou Nossa eu estou assistindo As aulas agora De novo Porque enfim É muito conteúdo Então fica disponível Gravado depois Para vocês assistirem Reverem Fazerem novas anotações Tirarem as dúvidas Enfim A gente tem um exercício Prático Da análise de texto Que cada um Vai fazer individualmente E vai me mandar E aí eu dou um feedback Individual E a gente vai fazendo Isso por fora Quantas vezes Forem necessárias Quantas vezes Vocês quiserem E eu fico sempre Disponível Para atender vocês Para sempre É uma parceria Que é formada Para sempre Enfim Tem um aluno meu Que dirigiu agora O primeiro longa E a gente super fez Várias reuniões Para esse primeiro longa dele Então Ele estudou Já tem um ano Aqui no curso dele Na BC Então é isso É uma parceria Para sempre O que eu puder ajudar Estou disponível Para vocês A gente vai se falando Mantendo contato Nas redes Por aí E Que mais? De coisas do curso Que eu tenho que falar Não sei Depois a Adriana Se eu esqueci De alguma informação Burocrática Importante Ela fala para vocês Mas é isso Início em 14 de julho Dessa vez O formato é diferente Então é das 17 Às 20 E os dias São várias sextas-feiras Mas no meio Tem uma segunda E uma quarta Então fiquem atentos Aí os dias Na hora de se inscrever O que mais? Dúvidas? Ou comentários? O que foi? Gustavo Renato Martim Não? João Vou falar rapidinho Eu vou precisar saber Assim das datas Exatamente Porque Pintou Um Nas viagens De trabalho Que de repente Vão me impedir De fazer o curso Também não sei Se eu Mas também Se seria proveitoso Eu só assistir a gravação Depois Então Eu queria saber Exatamente as datas Mas talvez Não seja você A pessoa dizer Também não sei As datas certinhas Estão lá no site Renato Tem todas as datas Já estão no site Na parte do curso De direção de atores Já tem lá E se você não puder Estar em todas Não tem problema Eu já tive um aluno Que viu tudo online Depois E aí Assim Eu nunca vi Olha a cara dele Depois ele me escreveu Falando Eu acabei de ver as aulas agora Queria agradecer O Rodrigo A única desvantagem É que você não ganha Um certificado Porque o certificado Se eu não me engano Enfim A Adriana vai poder falar melhor É pra Tem que ter 75% De presença na hora Então essa é a desvantagem Mas se de repente O certificado Não é vital Pra você Você pode Nas aulas que você precisar Faltar Você assiste depois Sem problema E aí você me manda Perguntas depois Enfim A gente vai se falando Por fora Legal Ainda mais Eu fiquei satisfeito De saber Que eu não vou ser O único Vindo de outras áreas Pra Já com uma certa idade Pra poder fazer O curso Não Fica tranquilo Fica tranquilo Você é de que área? Na verdade Eu sou de publicidade Atualmente Eu trabalho Mais com eventos Eu sou formado Em comunicação social Meu sonho de infância Era ser cineasta Aí eu fiz Na época Era o vestibular Pra UF Eu não passei Aí passei Pra minha segunda opção Que era publicidade Eu nunca consegui sair Aí depois me formei Em arquitetura Me formei em engenharia civil E o cinema Que é bom Foi sempre ficando Pra depois Pra depois Pra depois Mas agora eu preciso Pelo menos Ter mais conhecimento Sim E uma cobrança Do meu filho Que agora faz Artes cênicas Na Unirine Ai que legal Ai ele vai poder Atuar nos seus projetos Isso Isso Ai que legal Muito legal Renato Chama ele pras aulas Ele fica assistindo Aí do seu lado Ah tá Vou chamar Vou chamar Quando você não puder Ele assiste Depois ele te conta Isso Isso Ele vai gostar É Às vezes a gente recebe Também ator Nesse curso Atores que estão Querendo começar Ou a dirigir Fazer realmente Seus projetos Ou migrando Pra se tornar Preparador de elenco Então também Tem bastante ator Nos cursos Ele quer produzir Dirigir também Ele é O que eu acho Bem legal 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 Então tá bom Abra o espaço E pra outro colega Poder falar Que eu vou Não ocupar muito É ó Renato Obrigado pela atenção Bom gente É Se não tiverem Mais dúvidas A gente fica Por aqui E espero Vocês dia 14 É Deixa eu ver Aqui Que aí eu já Copio no chat Exatamente As datas Para o Renato Pediu Mas vocês encontram No site Eu posso falar aqui Giovana As datas Tá 14 de julho Sexta-feira 17 Segunda 19 Que é quarta E depois volta A ser só As sextas também Que é 21 28 E 4 de agosto São 4 sextas-feiras Uma segunda E uma quarta Tá Obrigada Adriana De nada Sempre Das 5 Às 8 E aí Se vocês não puderem Um dia ou outro A gente Depois Conversa por fora E vocês assistem A gravação Bom gente Então muito obrigada Se depois Lembrarem De alguma outra dúvida Podem me procurar Não tem problema Nenhum A gente vai se falando Até dia 14 E espero vocês lá Muito, muito, muito Obrigada Obrigada Giovana Obrigada a todos Qualquer dúvida É só escrever Para a secretaria Que a gente Responde vocês Tá ok? Beleza Tchau pessoal Tchau, tchau Obrigada Obrigada Giovana Obrigada Adriana Tchau Tchau Tchau